E as tardes do mês de julho marcam a temporada de pipas aqui em Terezina. Crianças, adolescentes e adultos tomam os espaços públicos nesse período das férias. Mas esta brincadeira divertida e saudável pode representar um risco à vida de quem anda de moto e bicicleta. Você sabia disso? É isso mesmo, Rony. Quais os detalhes? Já tem dados a respeito disso? Que cuidados são necessários nesse momento de diversão que é soltar pipa, né? Isso é com você. Exatamente, Tracy. Bom dia mais uma vez. É uma brincadeira que infelizmente pode custar muito caro se não for feita dentro das regras, dentro da legalidade. Vamos entender um pouquinho já sobre isso. A gente já vai conversar direto com a tenente coronel Nájera Nunes aqui do Corpo de Bombeiros e falar pra gente um pouquinho sobre o perigo que são essas pipas com o uso de cerol. Inclusive aqui em Terezina, desde 2015, já existe uma lei que proíbe o uso de cerol em pipas. Bom dia, coronel. Seja bem-vindo ao Piauí no ar. A gente quer entender um pouquinho sobre os cuidados que devem ser tomados, né? E os riscos que isso pode causar a toda a população. Bom dia. Na verdade, tem que ser tomado alguns cuidados, né? Pra que realmente seja uma brincadeira. Começa com a escolha do local, onde essas pessoas vão praticar, né? Essa atividade de empinar pipas. Tem que ser num local descampado, longe da rede elétrica, né? Porque você pode aí estar sofrendo uma eletrocução. Além de sofrer uma eletrocução, pode estar interrompendo a transmissão de energia elétrica da região. Tem que ser um local também plano, que não tenha buracos. Há ocorrências que a gente já atendeu de pessoas, crianças empinando pipa e que caiu em poço que ela não tinha visto que tinha lá, poço que estava abandonado, ou bueiro, ou torceu o pé, né? Teve algum entorce, uma fratura. Então, tem que ser um local plano, livre de buracos, longe do trânsito de veículos, né? De automóveis, pra não causar nem o atropelamento da pessoa e nem você causar um acidente também com um motoqueiro, um motociclista. Além disso, jamais é proibido a utilização de linhas com cerol e também da linha chilena, que é muito mais cortante, letal que o cerol. Então, nem linha chilena e nem cerol. Tomando essas precauções, a brincadeira se torna saudável. Lembrando que quando essa pipa enroscar na rede elétrica, não deve tentar retirar ela dessa rede elétrica. Bem como enroscou em árvore, caiu no quintal de uma outra casa. Também não tente tirar pulando o muro ou subindo na árvore. Você pode também estar sofrendo algum acidente, uma queda, ou alguma fratura no membro ao tentar resgatar essa pipa. Coronel, trazendo pra essa linha já de que pode prejudicar os motoqueiros, ciclistas também cortando através do cerol, que já é proibido. Vocês, normalmente, atendem esse tipo de ocorrência? É comum chegar pra vocês essas notificações? Sim, chega sim esse tipo de ocorrência, mas chega mais ainda para o SAMU, né? Que atende mais esse tipo de ocorrência do que o Corpo de Bombeiros. Lembrando que uma medida de precaução é colocar aquelas anteninhas na moto, né? Ou na bike também, na bicicleta. Você pode colocar aquelas antenas e usar o capacete também que protege, né? Pro caso do contato com a linha, essas antenas, elas cortam a linha, ou se não cortam, elas evitam que a linha entre em contato com o seu corpo. Bom, tem um outro ponto também que eu acho que é bem importante a gente falar, que é, como você falou, sobre o local onde as pessoas podem praticar essa atividade. Tem também ali na região, por exemplo, próximo ao aeroporto, que existem também essas recomendações para que as pessoas não utilizem naquela região. E também próximo a fios de energia. Isso, como eu falei no início, as redes de transmissão de energia elétrica têm uma alta tensão, uma alta voltagem, então o choque é muito grande. A eletrocução nessas linhas de alta tensão são fatais, né? São letais. Dificilmente a pessoa, num caso de eletrocução, numa rede de alta tensão, ela sobrevive. Então, tem que ser longe da rede de transmissão de energia elétrica. E também tem a interrupção. Causa vários prejuízos aos usuários, aos receptores da energia, porque ficam sem essa energia durante um bom tempo. Fora não, muito obrigado por receber a gente. Tracy, fico com alerta aí, principalmente para os pais, para que observem os filhos. A gente sabe que nesse período de férias, principalmente, é quando as crianças tendem a praticar mais essa atividade. Mas também para os adolescentes, jovens, que também têm costume de praticar essa atividade. Existe essa lei, desde 2015, que proíbe o uso de serol nas pipas. Então, é preciso que ela vigore de fato e que as pessoas estejam mais compreensivas para que se evitem acidentes. Tracy, eu volto contigo. É, Rony, realmente é um alerta muito importante. É uma brincadeira saudável, mas que precisa ter esse cuidado extra. Rony, quando eu era mais novinha, não faz tanto tempo assim, não. Eu ia para o campo, ali pertinho do bairro, e eu tinha uma pipa de coração, olha só. Ainda hoje eu lembro, sempre que se fala em pipa, eu lembro desse episódio. Meu pai fez essa pipa para mim, eu guardo essa lembrança. É uma brincadeira saudável, faz bem. E você, também brincava, soltava pipa? Com certeza, Tracy. Quando chegava esse período de julho, principalmente julho, que é quando a gente estava de férias da escola, né? É quando a gente se organizava, às vezes não dava para comprar uma pipa no comércio, mas a gente pegava aquela sacola ali, improvisava, e conseguia brincar, com certeza. É, basta cuidado aí, a vigilância do papai, do responsável, da mamãe, que dá tudo certo. Obrigada pelas informações, no mais uma excelente sexta-feira, um final de semana incrível para você, e eu te espero na segunda-feira. É, gente, é uma brincadeira para lá de saudável. Eu amava, viu? Só basta ter esse cuidado especial.